E agora tem a Blitz do Radar. Olha só essa imagem feita pelo nosso cinegrafista William Santos na Radial Leste em Arthur Alvim. Repare que a perua está lotada de saco de entulho e que a placa está encoberta. Pelo menos enquanto a nossa equipe acompanhou, nenhuma fiscalização parou o veículo. Um perigo, né? Circular assim desse jeito, né?